Fazemos e refazemos as contas diariamente, mas somos realistas. Trata-se da pior epidemia no país nos últimos 100 anos. E nenhuma atividade econômica sairá dessa sem transformações inevitáveis. No Corinthians, não será diferente. O que não muda é o nosso compromisso com o futebol forte, como carro-chefe, e a parte social, como tradição. E é para isso que estamos trabalhando. Como também vemos o clube como um veículo capaz de impactar, mais de 30 milhões de torcedores via mídias digitais. Levamos informação útil e iniciativas solidárias, com o sonho de terminar a pandemia sem nenhum torcedor a menos. Somos testemunhas dos elogiáveis esforços da CBF, da Federação Paulista de Futebol e de outros clubes. Mas é preciso repensar de forma ampla o papel do futebol e sua influência nesse jogo. Na Alemanha, houve diálogo intenso entre todos os agentes políticos e esportivos. E um princípio foi claro para a Bundesliga. O futebol não pode se antecipar ao controle da pandemia. Quando a sociedade confiou no sucesso do combate, alinhado entre governo e estados alemães, a Bundesliga finalmente retomou seus jogos em sincronia. No último dia 16, houve responsabilidade com seu produto, seus astros e seu público. Aí, aí vem, ó. O futebol brasileiro, porém, caminha para outra direção. Se o combate ao vírus não tem alinhamento entre os governos, no futebol, as reações estão ainda mais fragmentadas. Com decisões facultadas aos estaduais, criam-se ruídos. O futebol perde muito como produto quando transmite que, para a bola rolar, basta decidir qual clube está mais pronto ou qual estado está mais disposto a riscos, enquanto se somam mais de mil óbitos por dia. Em 2020, a Série A tem 20 clubes de nove estados, cada um com panoramas distintos da doença. Isso pede um trabalho mais coordenado entre governos, clubes e federações. Num esporte coletivo, não dá para jogar sozinho. Sem isso, qualquer retorno apenas adiará a próxima pausa forçada, em que clubes vão, de novo, agonizar. Como negócio sustentável, o futebol só poderá voltar depois de uma articulação eficiente, focada tanto no bem-estar das pessoas, quanto na segurança da saúde nos estados envolvidos. Quem assina a nota é Andrei Sanches, presidente do Corinthians. Olha, foi uma carta, um conteúdo interessante, hein, Pascoal? É, muito interessante. Mostra aquilo que conversávamos ontem com o presidente do Flamengo, né? Jogar, voltar a treinar para jogar contra quem? Voltar a treinar para dar condição física aos seus jogadores? O Corinthians está fazendo isso por videotreinamento. O Palmeiras está fazendo isso, o São Paulo está fazendo isso e outras equipes estão fazendo da mesma forma. Só para lembrar, no Sul, algumas atividades foram retomadas, no Rio Grande do Sul, e houve um crescimento de 86% dos índices da pandemia depois dessa liberação. Vale a pena? É questionável, porque no Rio Grande do Sul tem um número baixo de mortes e um número baixo de pessoas infectadas. Era abaixo de 1, né? Agora já é 1,7. Como todo o Brasil, 1,7 a média por população que a gente está vivendo. Então, a discussão é muito mais ampla do que só voltar a jogar futebol, do que só voltar a treinar com os times de futebol. Então, eu acho que o que o presidente do Corinthians tenta retratar nessa carta é o que foi estabelecido na reunião dos clubes com a Federação Paulista de Futebol. Todos voltam juntos, para ninguém ter vantagem. E é isso que é retratado nessa carta apresentada pelo presidente do Corinthians, claro, com muito pesar, com as mortes, mais de mil mortes, como ele retrata aí no seu documento, por dia no Brasil. A gente só tem que lamentar tudo isso e esperar que as coisas melhorem. Nenhum prefeito do Rio de Janeiro, que teve uma conversa com os dirigentes do futebol para a retomada dos treinamentos, ele foi enfático a respeito da situação da retomada dos treinamentos. Tanto que ele publica uma nova determinação para que as pessoas continuem se resguardando, mas ele não aplica nenhuma nota, não tem uma linha a respeito do retorno do futebol. É muito estranho isso. Eu continuo estranhando muito tudo isso que está acontecendo. Sormani, essa carta do Andrés, hoje do Corinthians, mas assinada pelo Andrés, foi uma resposta a essa entrevista do Landinho ontem aqui no Fox Sports Rádio ou não? Eu acho que retrata a ideia do Corinthians, através do seu presidente Andrés Sancho, mas tentar posicionar-se também em relação ao que o Flamengo quer. Eu acho que sim, tem a ver com a entrevista que foi dada pelo Landinho ontem para a gente aqui. Eu acho que esse posicionamento, o Flavinho falou ontem uma frase aqui que eu achei muito interessante, o Brasil parece um manicômio, não tem uma regra, não tem uma linha de conduta, de raciocínio, de posicionamento. Cada um faz o que acha que tem que fazer, cada um defende o seu lado, se esquece que vivemos em sociedade, que o campeonato, na verdade, é uma reunião de vários clubes. Como disse aí na carta, o Campeonato Brasileiro são 20 clubes de 9 estados. Então, ontem eu deixei claro, durante a entrevista com o Landinho, que eu, em momento algum, ele falou muito. Se a gente teve aí uma hora e 15 de entrevistas, 15 foram de perguntas e explanações nossas aqui, que em uma hora ele ficou falando. Em momento algum ele me convenceu, de nada do que ele falou, das posições que ele defendeu. Nada, 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 zero, zero, zero. E eu disse isso a ele ontem, entendeu? E, então, é cada um por si, Deus para todos, né? É mais ou menos assim que o futebol brasileiro caminha e se posiciona. Quando, na verdade, eu acho, aquilo que o Pascoal estava falando, a gente tem que pensar no todo. A gente tem que pensar no todo, como os times de São Paulo estão fazendo. Todos têm que votar no mesmo momento. Ok. Se você, como eu falei ontem, se você analisar o Brasil como um continente, e cada estado é um país, se está melhor aqui ou melhor ali, e os secretários, a Secretaria de Saúde, né, o Secretário de Saúde de determinados estados, entende que é possível, em nome da curva estar sendo achatada, pequeno número de mortes, eu não sei, isso aí são sanitaristas, tem que dizer. Mas só que aqui no nosso país, lamentavelmente, sanitarista, às vezes, não serve para nada, quando deveria servir para tudo. Então, cada um faz o que quer, né? Então, aí vem o prefeito do Rio de Janeiro e libera. Ele tem poder para isso? Ele tem, lógico que ele tem. Ele deveria fazer isso? Acho que orientado por um sanitarista, sim. Se um sanitarista, um infectologista, dissesse para ele, ó, prefeito, tudo bem, o senhor me contratou, eu sou aqui da Secretaria, trabalho na Prefeitura, eu acho que o Rio de Janeiro tem condições totais de voltar a jogar futebol. E ele vai, assina a carta. E ele pode, ele é médico. Ele pode. Ele tem poderes para isso. Poderes, não. Conhecimento para isso. O prefeito do Rio de Janeiro tem poder. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele é o prefeito. Ele foi eleito para isso. Mas ele deveria liberar? Em nome de quê? Ele apresentou algum documento de algum médico, de algum sanitarista, de algum infectologista sobre a situação no Rio, dizendo, essas pessoas assinando a carta, dizendo, pode voltar a treinar? Não. Não, eu pelo menos não vi. Eu peço desculpas aqui, se por um acaso houve essa aprovação por parte de alguém no Rio de Janeiro, no caso aí da Secretaria. Mas não é assim que as coisas acontecem aqui. Então, gente que alieia a situação, que não tem conhecimento nenhum, que não tem estofo algum sobre o problema aí que nós estamos vivendo, da pandemia, deliberam sobre assuntos importantes. Pode voltar. Pode ir lá. Isso aqui pode. Aquele não pode. Mas quem disse isso? Ah, eu fui eleito, eu estou dizendo que pode e vamos em frente. Não é assim? Então, aí o Flamengo acha que o fato de ele estar fazendo tudo certinho, o permite voltar a treinar. Não é assim, gente. Está fazendo tudo certinho, ótimo. É um bem que ele está fazendo na sociedade. Está ajudando. Agora, voltar a trabalhar, quem vai dizer isso, não é o procedimento do Flamengo. Não é o presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, nem o prefeito. Tem que ser uma autoridade, alguém competente que possa deliberar sobre esse assunto. Mas aqui o ministro fala uma coisa, o secretário fala outra, o governador fala um, o prefeito fala outro e o presidente fala outro. É como falou o Flavinho, isso é um manicômio. Então, o que eu posso falar sobre isso? Ô, meu menino, o que você achou da carta aí? Está me ouvindo, mano? O que você achou da carta aí? Do Andrés, eu entendi. Eu acho que foi uma resposta, eu acho que foi uma resposta, a entrevista do Landim ontem aqui no rádio. Que foi uma entrevista que deu uma repercussão muito grande, né? E o Landim bate muito, até uma hora no programa ele fala, quero usar isso como um mantra. O Flamengo está servindo como um exemplo para a sociedade. E aí eu vejo, eu, a minha interpretação, que é a carta do Andrés, é uma resposta a isso. Minha interpretação. Sim. Eu concordo contigo, Benja. A resposta da carta dada ao Corinthians ali, indiretamente e diretamente é ligada ao Flamengo, sim. Porque essa entrevista repercutiu muito, como você disse, Benja. Eu acho que o Corinthians se posicionou. E todos os clubes brasileiros deveriam se posicionar da mesma forma. Porque eu entendo a necessidade do retorno. Eu entendo. Todos os clubes querem voltar. Todos os clubes querem voltar a arrecadar. Todos os clubes querem continuar fazendo a roda girar. Só que diante das circunstâncias, Benja, o Corinthians tem razão. Tem razão. A gente não pode bater palma para a doida dançar, cara. Esse é um linguajar popular, é uma frase dita, está inclusive na moda e é muito boa. Eu acho que diante do cenário que a gente vive hoje, Benja, é extremamente perigoso. O Landim tem o direito também de pedir o retorno e etc e tal. lutar pelo dele, como assim, por exemplo, o dono da academia aqui do lado também tem o direito de poder falar olha, eu quero reabrir o meu comércio. Mas eu acho que as pessoas, as autoridades que estão diante de tal fato e tem realmente conhecimento de tudo que está acontecendo, não podem permitir esse tipo de coisa, Benja. Não podem permitir, cara. É uma situação muito grave. Não chegamos ainda no achatamento da pandemia. Então voltar hoje com treinamentos, voltar hoje com jogos, porque a Federação Carioca já está falando praticamente em voltar com jogos. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Eu perguntei ontem até para o Landim também quem se responsabilizaria numa hipótese de uma contaminação de um jogador e consequentemente até uma morte. Isso é muito complicado, Benja. Eu acho que a resposta do Corinthians aí está atrelada assim, em entrevista do Landim. Eu acho que outros clubes brasileiros poderiam fazer a mesma coisa. Porque está na cara, Benja. A gente não pode colocar aqui uma questão pessoal e uma questão desportiva à frente da vida humana. Eu acho que a vida humana tem que ser prioridade sempre, cara. Sempre. E por mais que o Flamengo tenha cumprido e de fato está cumprindo todos os protocolos que o Landim disse ah, mas estamos cumprindo e a mídia deveria exaltar o Flamengo por causa disso. Não, não deveria exaltar. Porque o futebol, ele não é uma atividade essencial para a sociedade. Não é. Por mais que eu entenda, até o Ministério da Saúde colocou o protocolo. Não, porque o futebol é importante para manter o povo em casa. Mas, cara, não dá, cara. Não dá. Olha o cenário que a gente vive hoje. Vai mandar jogadores para treinamentos? Por mais que agora aí estão falando ah, o Flamengo, ele está intermediando junto com o hospital para dar uma condição para os times que não têm essa condição de fazer o que o Flamengo está fazendo. Mas isso daí, gente, é antecipar um fato. Não dá. Eu concordo com o Corinthians na nota, Benjamin. Eu concordo com o Corinthians. E se o Corinthians estivesse agindo como o Flamengo está agindo, eu também criticaria. Eu também criticaria. Eu acho que é uma sandice, Benjamin. Hoje os dirigentes tentarem achar que está tudo bem. A impressão que dá, olha, se eu cumprir esse protocolo aqui, nada vai acontecer. Porque tem álcool em gel, está tudo desinfetado. Vai acontecer sim. O jogador, ele não fica confinado dentro do clube. Ele volta para casa. Ele vai no mercado. Ele vai na farmácia. Ele recebe uma sacola de delivery. A contaminação muitas vezes está em uma sacola de delivery, gente. Então, querendo ou não, existe sim a possibilidade de contaminação. Não dá para fazer testes diários no pessoal. Inclusive, porque o teste não sai na hora. O teste rápido é falho. Então, cara, sinceramente, eu acho que o Corinthians mandou super bem nessa carta que foi feita, assinada pelo presidente. E acho que outros clubes poderiam comprar essa briga também, Benjamin. Porque por mais que tenha um remando a favor, os outros que se calam estão sendo coniventes. Eu acho que agora é o momento de todo mundo se posicionar. O Flavinho, ó, eu separei um trechinho curto aqui, ó. Abre aspas. O Corinthians entende que o futebol perde muito quando transmite que, para a bola rolar, basta decidir qual clube está mais pronto ou qual estado está mais disposto a riscos, enquanto mil pessoas morrem por dia. Essa frase, para mim, resume bem que essa carta do André escolheu uma resposta ao Holandinho ontem no rádio. Eu acho que não tem nem dúvida disso. Flavinho? 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 Você vai ter que... Flavinho? Flavinho? Oi, 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 oi. Desculpa, bem já. Desculpa, eu tinha desligado o microfone, porque estava passando um helicóptero aqui, eu tinha desligado para não atrapalhar vocês, desculpem. Foi, sim, uma resposta do Corinthians ao posicionamento do Flamengo. Acho que a posição que o Corinthians assume é importante. Ontem, durante a entrevista, eu acho que o Flamengo, na pessoa do seu presidente, deixou muito claro que está pensando apenas nele. em vários momentos, o presidente Landin disse isso, nós estamos preocupados em voltar em forma, em que nosso time esteja em forma, quando o futebol voltar e tudo mais, o que mostra, para mim, um comportamento muito individualista, quase egoísta, diante desses números que o presidente do Corinthians, André Sanches, mostra, e que são mostrados todos os dias. O presidente do Flamengo disse ontem, por exemplo, que a pandemia está trazendo muitos problemas psicológicos para as pessoas que estão sofrendo, ficando em casa. Acho que está sofrendo muito mais, estão sofrendo muito mais as famílias das 23.473 pessoas que morreram até agora, e hoje é terça-feira, então esse número, a gente sabe, pela estatística, esse número deve aumentar muito hoje. nós devemos ter o registro de coisa em torno de 1.500 mortes só no dia de hoje, pela curva de contágio e de óbitos que vem acontecendo no Brasil, pela estatística. Então, eu acho que, de fato, pensar no futebol diante de tanta gente sofrendo, tanta gente morrendo, é uma coisa menor, é uma coisa menor. Acho que a resposta do Corinthians, ela vem num bom momento, falando apenas esportivamente, esportivamente, quando a gente fala de um campeonato em que o Corinthians vai disputar, o Flamengo também, e outros clubes, outros 18 clubes, além desses dois, quando isso acontecer, é importante que isso aconteça com todo mundo mais ou menos nas mesmas condições, sem que ninguém tenha se aproveitado de brechas ou de arroubos, arroubos libertários, não, vou voltar porque quero. Isso que o Sormani falou, é uma maluquice isso, cara. Se cada categoria profissional, cada instituição, cada fábrica, cada empresa, resolver agir por conta própria, nós estamos ferrados, aí realmente abre a porteira e vamos esperar, vamos empilhar cadáver. É mais ou menos isso, o que vai acontecer se cada um resolver fazer a coisa do jeito que bem entender. E acho que nesse momento também, para finalizar, seria importante a CBF se posicionar firmemente em relação ao futebol. Quando eu digo se posicionar, não é exatamente falar assim, olha, os campeonatos estaduais voltam no dia tal, o Campeonato Brasileiro no dia tal e a Copa do Brasil no dia tal. Não. Acho que tem que ser uma posição clara, uma posição clara a favor da vida, a favor do esporte, a favor da ciência, a favor da medicina. A CBF precisa, assim como o país não está conseguindo encontrar uma luz, um farol que o guie, a partir de uma coordenação central em relação às medidas que devem ser tomadas, está meio que cada um remando o barco na sua velocidade. Eu acho que a CBF deveria tomar essa atitude e mostrar o que ela pensa a respeito da volta do futebol, tanto no nível regional quanto no nível nacional. É importante o posicionamento e o Corinthians fez isso hoje. Ô Hamilton Rodrigues, está aí então a carta aí do Corinthians, a carta assinada pelo André Sanches. Foi uma resposta? O que você achou? Bom, eu acredito que a carta poderia ser uma carta em conjunto, né? Porque ela é ótima, o texto é excelente. Se tirássemos ali os números referentes ao Corinthians, todos os clubes poderiam assinar e seria uma mensagem em conjunto para o futebol brasileiro. Seria um grande momento para os dirigentes mostrarem união, mostrarem que estão preocupados com os seus torcedores, com o maior patrimônio que o clube tem, que é a torcida, né? Quantos corintianos já não foram afetados pelo Covid-19 e o Corinthians tem a preocupação com os seus torcedores, com os torcedores que torcem pelo Corinthians? Os demais deveriam fazer o mesmo. A gente está entrando agora no momento do ápice, quando lá nas primeiras entrevistas o ex-ministro Mandetta disse que a última semana de maio e até o dia 6 de junho seria o momento que a gente chegaria no ápice, lá na curva e aí sim a curva começaria a cair. As pessoas esquecem isso, mas são informações que vêm lá de trás, que estão sendo confirmadas agora. E lá atrás a gente tinha números, o Flávio citou os números assombrosos de agora, e a gente só se ligava em números, mas até por experiências pessoais de uma semana para cá, esses números viraram nomes. e tenho certeza que muita gente que está vendo a gente agora, muita gente que está ligada aqui no Fox Esportes Rádio, só tinha números na cabeça, agora tem nomes, porque passou a ver que uma pessoa do convívio, uma pessoa conhecida, um vizinho, um parente, uma pessoa que mora próximo, foi embora devido à doença. Então a gente mudou, mudou a visão da coisa. Nós estamos olhando para os números, estamos olhando agora para nomes, e nomes conhecidos. Então vivemos um momento crítico ainda. E aqui no Rio de Janeiro pior ainda, as autoridades competentes não têm nenhuma noção do que está acontecendo, parece que hoje tem uma operação da Polícia Federal na casa do governador, devido à suspeita de desvio de verba no dinheiro destinado à construção de hospitais de campanha, à compra de medicamentos. Olha onde nós chegamos, olha onde nós chegamos. E o futebol não pode estar à margem disso. O futebol não é tão importante quanto vidas humanas. Tem que esperar.